Rapaziada, já passei aqui a calma pra vocês que colecionador chinês de skins não poupa um dólar que seja a hora de fazer alguma loucura envolvendo adesivos raros e skins raras E recentemente, alguns dias atrás, um colecionador chinês fez literalmente uma skin de K47 se tornar a mais cara do mundo Quer entender um pouco mais do que eu tô falando? Assista o vídeo até o final Transcrição e Legendas por Querida Criança CSGonet, todo mundo sabe, é o melhor site pra vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada, então agora é DOG29 e DOG30 Sim, pode escolher entre esses dois cupons Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A CSGonet, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Hian E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo onde eu irei contar para vocês algumas loucuras que vieram diretamente da China Eu não tô falando de Covid, irmão Há quase dois meses atrás, eu postei aqui no canal um vídeo mostrando a lendária skin de K47 do Device Que nada mais era do que uma K47 Wild Lotus, né, a skin de AK rara, mais recente Que chegou ao CSGO junto com a operação até fragmentada, uma skin nova E o Device tinha no seu inventário uma K dessa, Factory New, com float 0.006 E, nada mais, nada menos, que quatro adesivos da Reason Gaming Holográficos de Kato Vita 2014 E a AK, que na época estava avaliada em cerca de 225 mil reais E, por mais que estivesse no inventário do Device, não era dele, era de um youtuber gringo, acredito que americano Que ele apenas emprestou essa K pro Device, mas foi ele que a craftou dessa forma Até então, essa era a única Wild Lotus espetacular, totalmente cara e diferente que tinha pelo mundo Porém, agora, temos uma outra nova AK-47 Wild Lotus Que foi feita aí há nem três dias Que nada mais é do que uma AK-47 Wild Lotus Factory New Com um float melhor que aquela do Device Se o float dessa daqui é 0.005 E o chinês, doido, colou nessa skin Nada mais, nada menos Que quatro adesivos dignitas de Kato Vita 2014 Esse adesivo aqui, rapaziada, talvez não seja apenas mais caro Que o Titan Holográfico de Kato Vita 2014 E o iBuy Power Holográfico de Kato Vita 2014 Que, vocês sabem, são os adesivos mais caros do CSGO Podendo ultrapassar aí os 10 mil dólares Cada dignitas desse vale em torno de 5 mil dólares Ou seja, o chinês doidão aplicou nada mais, nada menos que cerca de 20 mil dólares Em adesivos numa skin de Kato 47 Que pode chegar ou até ultrapassar os 10 mil dólares É uma skin rara, com float extremamente raro Ou seja, estamos falando aqui no mínimo De 30 mil dólares Que equivale a cerca de 160 mil reais Obviamente que essa skin é extremamente rara O preço dela, quem decide, é seu dono Afinal, ela é única no mundo Se aquela que estava no inventário do device Seu dono avaliava em cerca de 50 mil dólares Essa daqui, meu parceiro O cara, se quiser falar que é 60 mil dólares É 60 mil dólares, acabou Quer e tem dinheiro pra comprar? Compra Não tem dinheiro pra comprar? Ou não quer? Não compra ou chora E não, rapaziada Essa skin não é a skin de Kato 47 mais cara do mundo Ela é a Kato 47 Wild Lotus mais cara do mundo Talvez bate frente a frente com aquela que tem os adesivos da Reason Gaming Que também é um adesivo extremamente caro Agora dizer que essa é a Kato 47 mais cara do mundo Envolvendo todas as skins do CSGO Nananina não Sobre a Kato 47 Wild Lotus Como eu já disse As mais caras são Essa nova com 4 dignitas E a com 4 adesivos da Reason Gaming Tem também holográficos de Kato 2014 Essas duas Ks com certeza ultrapassam os 50 mil dólares E um detalhe muito legal do adesivo de dignitas É que quando você tem 4 numa skin só Dependendo da luminosidade do ambiente que você está O olho de cada um dos 4 Tzinhos Fica com uma cor diferente Essas imagens demonstram isso Pô, algo fenomenal Mano, pô, queria muito ver esse efeito na Wild Lotus Mas até agora não temos nenhuma print que mostre isso Nesse vídeo eu irei mostrar algumas skins Que são muito mais caras que essa E vocês entenderam o porquê Mas eu não irei mostrar possivelmente A skin de K47 que é a mais cara do mundo Se esse vídeo ultrapassar 15 mil likes Eu faço um outro vídeo mostrando para vocês A skin de K47 Mais cara do mundo E é algo surreal É uma combinação assim Que é praticamente impossível determinar o valor Porque essa skin é única no mundo Não é duplicada Então ó, vamos deixar 15 mil likes Que amanhã Às 19 horas Eu já posto um vídeo mostrando Qual é a skin de AK mais cara do mundo Mas por enquanto eu irei mostrar aí para vocês Algumas outras skins Que pelo menos disputam ali o top 10 Vamos lá Primeiramente Deixando de lado os adesivos Quais são as skins de K47 Mais caras do mundo? A K47 Então essas três São as skins de AKs mais caras do mundo Entre essas três A mais cara para a mais barata Temos em primeiro lugar A Blue Jam Com pattern 661 Em segundo lugar Temos a Wood Lotus com float bom Com dois zeros depois do ponto Em terceiro A Fire Serpent Factory Que para quem não sabe O melhor float possível A 0.06 Ou seja Nunca teremos uma Fire Serpent Factory New Ou Factory New Start Track 0.01 Por exemplo Então essa é a ordem Blue Jam 661 Wood Lotus com float bom E Fire Serpent Factory New Start Track Começando pela mais barata das três A K47 Fire Serpent Factory New Start Track Hoje no mundo Existem apenas cerca de 179 A com o melhor float do mundo Que é uma 0.060 Tem nada mais nada menos Que quatro adesivos Vox Eminor Colados Então tem aqui o Macaque Mano Estamos falando de No mínimo 30 mil dólares Acredito eu É impossível Na real Determinar quanto que vale Uma skin dessa Porque ela é muito única Tá ligado Então quem decide o preço É o dono Também temos essa Que nada mais tem Do que um iBuy Power E três Titans Um iBuy Power na madeira E três Titans no corpo Essa skin aqui rapaziada Mano do céu Não tem que eu vou falar o preço Tá ligado Não tem Não tem É impossível Olha que lindeza Só pra lembrar Que um iBuy Power Custa em torno de 13 mil dólares E cada Titan De nove a dez mil dólares Então né Porém A Fire Serpent mais cara Que podemos ter É uma Que tá no inventário Desse colecionador chinês Que inclusive eu tenho adicionado E nada mais é Que é uma Fire Serpent Factory E Star Trek Com quatro iBuy Powers Olha essa cara Mano Ué Meu sonho ter essa skin Cara Meu sonho Eu gosto muito de Fire Serpent De verdade mesmo E mano Olha essa bagaça O colecionador que a tem Possui diversas outras skins Espetaculares Como por exemplo Essa Glock Fade Com nada mais Nada menos Que quatro Titans Essa HAL Factory E Star Trek Com float 0.003 E quatro iBuy Powers Além de muitas outras E ele também tem aqui No seu inventário Uma K47 Blue Jam 661 Que pra quem não sabe O Pattern 661 Nada mais é do que O melhor Pattern Para uma K47 Blue Jam É quando A parte de cima da K É completamente Fechada por azul Uma skin dessa Em Minimal Air Por exemplo Você não consegue Por menos de 70 mil reais E a desse colecionador chinês Tem um diferencial Além dela ser Blue Jam 661 Ela possui Quatro Titans Meu parceiro Olha isso daqui Além dos quatro Titans Podemos ver Que a parte de cima Dela é completamente Fechada por azul Essa parte de trás Que é a parte que Você mais visualiza Durante o game É fechada É a famosa Scar Partner E mano Essa daqui é uma Minimal Air Um float ali já Pra fio de Tested E ela não é A K47 Blue Jam Mais cara do mundo Temos outras Acas com esse pattern Hoje no mundo Possuímos 95 Nenhuma Factory New Star Trek Apenas quatro Factory New Mas afinal Qual é a skin De K47 Que possivelmente É a mais cara De todas E por que ela custa isso? Amanhã Às 19 horas Aqui no canal E é isso aí rapaziada Lembrando Que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Tem vídeo novo Às 19 horas Então se você gosta De um conteúdo Igual a esse Sobre o mundo das skins Deixa o seu like O seu like É extremamente importante Se inscreva no canal Ative o sininho E passe aqui todos os dias Por conta própria Às 14 e 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí rapaziada Muito obrigado Pra quem achou até aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou Tchau Tchau